Estamos de volta e presta atenção que essa é a sua última oportunidade de voltar a sorrir de verdade em 2018 e ficar 100% pro Natal e pro Réveillon e dar tempo, sabe como? Com a carga imediata da OralSim em 72 horas, meus amigos, 3 dias. Você faz o seu tão sonhado implante dentário com segurança, tecnologia, beleza e qualidade. E ó, o Dr. Michel está na sede hoje em Taubaté da OralSim e ele abriu vagas com condições especialíssimas pra você que nos assiste realizar o seu tão sonhado implante dentário e curtir, ó, numa boa as festas de final de ano, jogar fora a dentadura, a ponte móvel que tanto incomodam você, o seu papai, a sua mamãe, o seu vovô. Então, ó, pega o telefone e liga agora e garanta já a sua vaga pra fazer aí a sua avaliação gratuitamente. 3909-2099. 3909-2099. São 10 ligações, as 10 primeiras pessoas garantem condições especialíssimas pra ter o sorriso de volta e voltar a ser feliz. Mas liga mesmo, hein? Valendo aí, então, pra Unidade OralSim em São José dos Campos e Unidade OralSim em Taubaté, você de todo vale e litoral, podem ligar. O número é o mesmo. 3909-2099. Vem pra OralSim, a especialista em plantes dentários que você pode confiar. Três dias fica pronto, hein, gente? Ó, que coisa chique. Agora, chique mesmo também, gente, foi a vitória em casa do São José Basquetebol diante do Joinville. E depois dessa partida, o São José se prepara pra enfrentar o Lanterninha, que é o Brasília. Será a 13ª rodada do NBB pro time joseense, que inclusive sabe que essa vitória no duelo dessa quinta-feira será importantíssima pra se manter entre os classificados e, claro, buscar uma vaga no Super 8. Veja aí na reportagem de Caroline Rossassi e Davi Ferreira. Se tem uma palavra que resume o clima nos treinos do São José Basquete agora, é alívio. A equipe finalmente recuperou a moral. Depois de cinco derrotas seguidas no NBB, nos últimos jogos contra Corinthians e Joinville, as duas vitórias vieram. Resultados que serviram pro time avançar da 12ª pra 10ª posição da tabela. É lógico, né, com duas vitórias, né, é outro astral, é outro, né, então isso, vitória é boa em qualquer momento. Interessa de quem contra quem for. Ainda mais com os concorrentes direto, isso tem um peso a mais lá na frente na classificação. E a busca pela terceira vitória consecutiva depois da má fase será na última partida da equipe pelo NBB do ano. O adversário será o Brasília nesta quinta-feira em casa. Mais um jogo que o time não vai poder contar com o Ala Schneider, que lesionou a coxa e, enquanto se recupera com fisioterapia, vai ficar afastado das quadras. A previsão é que o jogador retorne às disputas só no ano que vem. É ruim, né, a gente quer sempre estar participando dos treinamentos, dos tantos jogos. Agora, infelizmente, a gente tem que ficar um mês, um mês e meio, mais ou menos, afastado. Mas, infelizmente, faz parte, né, do esporte. A gente nunca sabe quando pode acontecer uma lesão. Então, o negócio é tratar agora para melhorar e voltar bem. Não é a primeira vez que estamos com um jogador machucado. Então, aqueles que estão entrando têm que dar um pouco a mais dentro de quadra. Já o Ala Márcio Dornelis se recupera de uma torção no tornozelo, mas tudo indica que estará em condições para esta partida. Até porque, quanto menos desfalques, melhor. A vitória contra o Brasília pode colocar o São José na oitava posição da tabela, o que dá ao time a vaga para a Copa Super 8. O time que vencer o campeonato irá disputar a Liga das Américas em outubro de 2019. Só que, para ficar entre os oito primeiros colocados, a equipe ainda precisa torcer para resultados de outros times. Então, a gente tem que entrar firme aí, fazer o nosso. Se vier para a gente, é lucro, porque a gente perdeu alguns jogos, principalmente em casa, meio no vacilo, assim. Então, a gente quer buscar isso ainda. Quem sabe a gente consegue aí final de ano. E é um campeonato que é um jogo só. Então, para a gente, acredito que é bem interessante. E a vitória contra o Brasília não é importante apenas para a equipe continuar subindo de posição na tabela. O primeiro turno da competição nem terminou, mas o time do técnico Paulo Jaú já está pensando lá na frente. Seria um bônus para a gente entrar nessa Copa Super 8 que a Liga está apresentando esse ano, que tem uma visibilidade boa de televisão, de mídia. E também uma moral a mais para a equipe entrar entre os oito, nesse retorno ao cenário basquete nacional, já está entre os oito. Então, isso aí seria um bônus. Mas primeiro, vamos passo a passo. Primeiro, eu quero a vitória na quinta-feira. Independente dos objetivos da equipe, o fato é que a torcida vai poder acompanhar de perto a última partida do São José pelo NBB deste ano. E fechar 2018 com chave de ouro e o ginásio Lineu de Moura lotado, também não seria nada mal. Esperamos que não seja o último jogo, né? Se a gente consiga conquistar a vaga da Copa Super 8, mas lógico, acho que o nosso objetivo é, toda vez que a gente entra nessa quadra, é ganhar. Por mais que seja o último jogo, o primeiro jogo, mas a gente vai entrar pensando na vitória. Agora é encaixar um pouco a defesa aí, tentar baixar o número de pontos do outro time, que nós estamos no caminho certo aí, vamos acabar o ano bem e virar o ano melhor ainda. É isso aí. Aqui no Facebook, o Agnello Pereira disse, já estamos em nono. Devido à rodada de ontem, o Joinville perdeu e o São José subiu para a nona colocação. Pode colocar os resultados aí para a gente, o Carmo vai comentando, Antônio Carmo, mas agora o São José depende ainda de outro jogo do Vasco, né? O Brasília ganhou do Minas ontem, o Brasília está em último lugar, mas não é time para estar em último lugar, essa vez que está igual o Bauru, que não está fazendo boa campanha, só que tem um detalhe, o Brasília recebeu um americano lá que está jogando bem, o Brasília não ganhou bem. Não tem time bobo, né? Esse jogo de São José, quinta-feira, não é porque é o lanterna do Carmo, tem que ganhar. Sim. Mas vai ser complicado, não vai ser fácil. Agora, em termos de classificação, é interessante, né? Sim. A gente fala muito de futebol aqui, que é dinâmico, é rápido as mudanças, claro que no basquete também, até o jogo contra o Corinthians semana passada, André, o São José, ele estava desesperado para fugir da lanterna, para não ficar em último lugar. Entre aspas, bastaram duas vitórias e o time já pensa no oitavo lugar. Exatamente, Carmo. Quer dizer, as duas fazem diferença, né? Grande diferença. É, tá aí, porque é o seguinte, o Joinville, o Corinthians e o basquete cearense, todos eles com quatro vitórias e o Bauru também, exemplo do São José, mas o São José ganhou de todos eles, André. Então, é o Vasco realmente que é o adversário do São José. Ganhando o jogo contra o Brasília, muito provavelmente pegará essa oitava vaga, porque o Vasco tem o Pinheiros e tem o Mogi. O Mogi pela frente. São jogos complicados. É torcer contra o Vasco e torcer para o São José. Os dois jogos. Joga hoje e depois na sexta, se não me engano. Apesar que o Vasco fará os dois jogos em casa. Exatamente. É a zica para o Vasco. O Vasco. Olha, gente, daqui a pouquinho a gente traz informações para você do vôlei. Já saiu a tabela da Superliga B com o São José. A gente volta já.